O que você faz? Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer F***s Jiga O cabelo, o que você faz? Dê o que? Nós temos que fazer Nós temos que fazer A gente tá nice A gente tá nice A gente tá nice Andem quem me disse que viu esse boy A gente tá nice O assunto é fazer um trocado pro box A gente tá nice A gente tá nice A gente tá nice Aviso a tua tropa que a we made agora A gente tá nice Andem quem me disse que viu esse boy A gente tá nice O assunto é fazer um trocado pro box A gente tá nice A gente tá nice A gente tá nice People todo hoje veio Botar a mão na massa e fazer money Sonhar uma nigga é de pay Milhão de quanzas tamo a dana, honey Choro e gaste pra você Não basta só viver de feio O Imer agora tá batendo Atingindo uma meta todos os dias É assim que tem sido o começo Me levanto às cinco, vejo a luz do dia Isso foi me inspirando o começo Coca boy agora, chama boy Guitar no bolso, bora roll Quer brincar conosco aqui na Uau Se for salo, my nigga, just call it Rove parado no estúdio Galahari já está a fazer filme Trancado no estúdio, por isso te digo Minha vida maniga é um filme Bife comigo é na roxa O conselho é melhor não encosta Enquanto você me sabula A tua choro é deitada nas coxas E depois lhe consumo enrolada na bola We made A gente tá nice Aviso a tua tropa que a we made agora A gente tá nice Andem que me disse que viu esse boy A gente tá nice Assunto é fazer um trocado pro bolso A gente tá nice A gente tá nice A gente tá nice Aviso a tua tropa que a we made agora É que tá batendo A gente tá nice Bifada e sueca Tem três carros novos no quintal do biva Mas o cota giga diz não chega Tatus na mão que pega grana Tipo faço entregas Tudo que esse puto cuspe benga E o fake nigga tá pensa que é bamba Tua bolida em madrugada Enquanto o trem de Kimiheira Anda atrás de kenga E aviso a tua tropa que a we made agora É que tá batendo No meio do bol da andenga Me disse que viu esse boy Ia cantar na TV E a bolsa ta malegue com esse Ranger Rover A pouca fama trouxe muita cara nova Custo a renda no chapéu da Gucci Tenho um carro só pra comprar Cuxi Tua conta dinheiro no meu quarto E a bolha meu dedo numa white A gente tá nice Aviso a tua tropa que a we made agora É que já bateu Andenga me disse que viu esse boy A gente tá nice O assunto é fazer um trocado por bolso A gente tá nice A gente tá nice A gente tá nice Aviso a tua tropa que a we made agora É que já bateu Andenga me disse que viu esse boy A gente tá nice O assunto é fazer um trocado por bolso A gente tá nice A gente tá nice A gente tá nice A gente tá nice